Os mais de 15 milhões de microempreendedores individuais espalhados pelo país devem ficar atentos ao prazo de declaração anual do Simples Nacional. A data limite é 31 de maio, viu os detalhes com a Bruna Leão? Atualmente, um número considerável de pessoas é microempreendedor individual. O famoso MEI, uma forma utilizada para sair da informalidade e com direitos garantidos por lei. Ser MEI hoje é colocar, digamos, aquele trabalho informal para ser formalizado e ter benefícios como aposentadoria, benefícios de auxílio-doença, auxílio-maternidade, isso, se houver os pagamentos das contribuições mensais. A cada dia 20, o MEI precisa estar com seus pagamentos do DAS em dias. Essa é a obrigação mensal do MEI para dispor de seus benefícios. Bem como o MEI também tem que ter a sua declaração anual de faturamento. A formalização da empresa foi um marco na vida da Sabrina. Com o crescimento do seu negócio de joias, os fornecedores já vinham cobrando o CNPJ. O CNPJ me fez acreditar que eu estava crescendo, até porque alguns fornecedores já estavam me exigindo, né, o número do CNPJ, a inscrição estadual. É formalizar, de fato, aquele microempreendimento. E que é importantíssimo para mim, para o meu cliente, para o meu fornecedor. Mas ser MEI também vem com obrigações fiscais, como o documento de declaração do Simples Nacional, que deve ser entregue até o dia 31 de maio. Para realizar essa declaração anual, é importante possuir um controle do faturamento do MEI, seja pelo levantamento das notas fiscais, seja pelo controle dos valores financeiros obtidos nas operações comerciais. Diferente do que muitos pensam, o Simples Nacional não isenta o empreendedor da declaração do imposto de renda, algo que a Sabrina já sabe bem e relembra para os colegas. Vale ressaltar que mesmo você sendo um microempreendedor, você tem que fazer a sua declaração de imposto anual e que o contador faz isso muito bem para você. Então, assim, a gente precisa se atentar aos prazos, precisa pagar as mensalidades em dias para que o contador possa realizar o trabalho dele, fazer sua declaração do imposto de renda anual da sua microempresa e você ficar ativo, você ficar organizado, que dá tudo certo. Por isso, o Conselho Regional de Contabilidade recomenda que o microempreendedor individual seja acompanhado por um profissional da contabilidade, para que, por meio das ciências contábeis, sejam elaborados os relatórios financeiros e evidenciar o lucro do exercício. E, com isso, evitar que o MEI não sofra com a tributação do imposto de renda. Então, eu vou deixar aqui para vocês algumas recomendações. A primeira é sempre emitir a nota fiscal quando for vender ou prestar serviço, até porque você não vai pagar mais imposto por conta disso, é que o imposto do MEI é fixo, independentemente se está faturando ou não, além de comprovar o seu faturamento junto aos bancos, na busca de crédito junto aos bancos. Segundo é comprovar as despesas do MEI por meio de notas fiscais ou faturas no CNPJ, como aluguel, água, energia, contador, compra de mercadorias, entre outros. E, gente, a informação na tela do Balanço Geral Manhã para vocês, isso é prestação de serviço, fica em dias, faz tudo direitinho. Você que é MEI não sabe de nada relacionado a isso, procure um profissional, um contador para fazer o envio desse faturamento, dessa declaração. Combinado? Está aí o prazo. Essa reportagem vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi.